O futebol, às vezes, ele parece muito simples, mas ele não é. Às vezes o futebol é bem complexo, às vezes o futebol é bem difícil da gente decifrar ali algumas situações, né? E tá na moda na torcida do Atlético falar que Pablo e Vitor Roque, eles têm que jogar juntos, que são peças que um pode ir pra um lado, o outro pode fazer o centro, o outro pode ir pro outro lado. E, cara, assim, poder jogar junto, eu acho que dá pra botar o Léo Link dentro de campo. Mas, será que seria interessante pro Atlético ter Pablo e Vitor Roque mesmo? Porque, beleza, se você fizer um recorte final, querendo ou não, são os caras do gol. Mas, a primeira pergunta que eu faço é por que eles são os caras do gol? Porque você tem todo um sistema por trás desses caras que faz a bola chegar neles. E se você tira uma peça desse sistema pra ter dois caras do gol, o que que acontece? Você vai gerar alguma desvantagem numérica em alguma zona do campo. Então, sua saída de bola, ela pode ser afetada. O seu meio campo, ela pode ser afetada na questão de circulação, na questão de pressão, na questão de vários pontos. Hoje, se você for parar pra pensar com a cabeça de realmente quem acompanha o Atlético, onde a bola mais fica nos jogos do Atlético? Ela fica na área, que seria uma zona mais ocupada por Pablo e Vitor Bueno? Ou ela fica sendo mais disputada no meio campo? Ou ela fica sendo rondada mais na nossa intermediária? A bola na área, e não necessariamente cruzamento, mas a bola na zona da área, ela fica muito pouco tempo pra você definir que, cara, é a partir desses caras que a gente vai ter algo diferente. Pra mim tá muito claro que quem oferece algo diferente ao Atlético é o meio campo. Porque, beleza, você tem o Rock muito acima da média, mas você tem o Fernandinho e Terence ali que se somam muito. Aí eu faço outra pergunta pra você. Qual foi o último grande time que você viu jogar com dois atacantes no futebol brasileiro? Ah, Pedro e Gabigol. No Flamengo do ano passado. Mas eu vou te contar uma paradinha, meu querido. Pedro e Gabigol, eles são muito mais autossuficientes, e eles têm dois meias de muita qualidade, que é Verton Ribeiro e Arrascaeta, que primeiro fazem a bola ficar 60, 70% no pé do Flamengo. O Flamengo, quando não tem bola, sofria loucamente. A gente viu, inclusive, contra a gente na final da Libertadores. A gente viu, inclusive, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A gente viu em vários outros jogos. Só que o Flamengo, ele tem uma qualidade técnica tão grande, que ele consegue, mesmo sem bola e mesmo sofrendo ao longo das partidas, conseguir construir um resultado ali, porque o time é de outro nível. E não é só de outro nível em relação à Atlético, é de outro nível em relação a todo mundo na América do Sul. Porque tem mais dinheiro, porque, enfim... Aí você pensa no que você quiser pensar. O Galo, com o Hulk e Paulinho, a escalação já está sendo revista. A escalação já está sendo revista. Ah, o Inter do CUD também jogou com esse esquema, com dois atacantes. Mas só conseguiu voltar a competir no 4-1, 4-1 do Abel Braga. Que aí deu aquele sprint final na reta, nos últimos jogos ali do Campeonato Brasileiro. Se você tem dois atacantes, quem vai marcar pelo lado? Você vai botar o Terence para marcar pelo lado? Para ficar marcando e voltando com o lateral? Ah, Thiago, mas quando o Terence joga de ponta, ele não marca pelo lado? Ele marca. Mas aí você tem mais um volante para reforçar uma zona central e, quando for necessário, fazer a cobertura. Quem vai fazer a cobertura do Terence? O Pablo, o Vitor Roque? E hoje, nenhum dos dois atacantes é mais importante que o Terence. Tu vai sobrecarregar o Fernandinho no meio do campo? Óbvio que é muito legal essa fase do Pablo. Óbvio que é muito importante essa fase do Pablo, de gols, de assistências, ajudando, jogando muito bem. Uma média absurda de gols. Mas o Pablo, primeiro de tudo, ele tem uma concorrência muito clara, que é o Vitor Roque. E desculpa, Pablo, quando o Vitor Roque sair, você pode assumir esse ataque que eu não me incomodo em nada. Mas o grande ponto é que o Pablo, ele é uma peça que, hoje, se jogar ao lado do Vitor Roque, ele compromete tudo para trás. Hoje, eu não consigo ver Pablo e Vitor Roque jogando juntos. Só se o Pablo for para o lado do campo, ele, pô, surpreender, porque eu não vejo o Roque indo para o lado do campo, tá? Essa falsa impressão que o Roque, ele pode ser um ponta, eu acho que morreu aí com a seleção brasileira. O Vitor Roque, ele é camisa 9. O Vitor Roque, ele é atacante de área. E não necessariamente o atacante de área precisa ter 1,90 e ficar recebendo chuveirinho. Então, assim, se o Pablo for para o lado do campo e conseguir recompor e conseguir se desdobrar, aí eu acho que abre uma possibilidade. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente perde velocidade. Porque o ponta, ou o Canódio, ou o Canódio, ou o Coelho, ou o Canódio, ele é o cara da velocidade, ele é o cara da amplitude, então ele estica a defesa adversária. Você imagina o jogo do Pablo grudado na ponta, grudado na linha lateral? Pô, velho, eu não consigo imaginar, sabe? Eu acho que o Atlético, ele tá fazendo um caminho muito claro de jogar com dois meias, com o Vitor Bueno e com o Terence, o que já centraliza mais o jogo. Se você joga com dois atacantes e dois meias, você transforma a marcação do time adversário em uma missão muito fácil. Porque você centraliza todo mundo, você não vai conseguir ter o avanço dos seus laterais, porque também não vai ter gente suficiente para cobrir eles, sabe? E, cara, assim, para te anular é só fechar um meio ali, bota três zagueiros, ou bota dois volantes e três volantes e dois zagueiros, enfim. Faz uma opção para isso e você anulou o Atlético. Ah, mas por que não anula o Flamengo? Repito, porque o Flamengo tem um jogo diferente de ocupação de espaço através da bola, de domínio do jogo através da bola. E a partir desse domínio do jogo através da bola, que para mim fica muito claro que o time tem ali mais facilidade para empurrar o adversário para trás e para encontrar espaços. Porque se o Atlético começa a fazer esse jogo de 60%, 70% de posse de bola, o meu palpite é que vai acontecer algo muito parecido que aconteceu com o Atlético do Diniz. Vocês querem ver o Atlético do Diniz de volta? Onde o time tem a bola, roda para cá, roda para lá, roda para cá, roda para lá. E na hora de matar os jogos, vai ter dificuldade. O Atlético é um time de pressão, o Atlético é um time de duelos, o Atlético é um time de transição. E alinhado a isso, passou a ser um time também que tem a bola. E alinhado a isso, passou a ser um time também que tem controle do jogo através da bola. Não é um time que, assim, a gente não pode definir por um lado só. E que bom, o Marcelo Beckler fala muito bem disso, né? Que no futebol europeu, na elite do futebol europeu, champions e tudo mais, não tem um time que sabe se defender e um time que sabe atacar. Um bom time, ele precisa saber fazer tudo. O Atlético vai ter momentos de ter mais a bola, que talvez potencialize realmente Pablo e Vitor Roque. Mas nos momentos de transição, e nos momentos de pressão, e nos momentos de baixar a linha. O jogo, ele é muito longo. O jogo, ele tem muitas facetas, o jogo, ele tem muitas vertentes. Em algum momento, seu adversário vai dominar, em outro momento, a gente que vai dominar. E óbvio que em algum contexto, você pode ter Pablo e Vitor Roque junto, começando a partida, entrando ao longo do jogo, eu não vejo problema nisso. Só que eu não acho que, pensando no caminho que o Atlético, ele vem, dá para se ter Pablo e Vitor Roque. Acho que você fica muito desequilibrado. Acho que você tem menos um cara para marcar, acho que você marca pior pelos lados, acho que você tem menos largura na hora de atacar, acho que você tem menos velocidade na hora de atacar. Você pode ter uma área melhor povoada, mais oportunidades geradas ali pela interação dos dois. Mas não é só isso, sabe? Acho que a gente tem que ver o futebol de maneira mais ampla. E por isso que eu falo, é muito fácil dizer, ah, o Pablo tem que jogar porque está marcando gol e o Vitor Roque porque é o cara mais talentoso. Mas acho que nesse momento a gente vai ter que escolher entre a fase do Pablo e o talento do Vitor Roque. E acho que para mim, o talento do Vitor Roque, ele fica na frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.